A grande família do crime é uma continuidade, uma operação que já está marcando aqui a história de Goiás, porque tem feito um desastre na vida desses bandidos. Olha ali a quantidade de armas que foram apreendidas, também munições. E foram cumpridas na manhã de hoje 12 mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa. Esses mandados foram cumpridos em Goiânia, Aparecida de Goiânia, região metropolitana e até mesmo em Rubiataba. Você acredita, Silvia? Para a gente entender mais sobre essa operação, vamos falar com o delegado Alexandre Bruno, da Polícia Civil. Boa tarde para o senhor. Como é que foi essa investigação? Já era uma denúncia? Foi recorrente da primeira fase? Boa tarde. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos que nos assistem. Na verdade, trata-se do prosseguimento da primeira fase da operação. Nós apuramos na primeira fase que uma família ligada ao ramo de supermercados estava comercializando cargas roubadas nesses supermercados. Nós conseguimos recuperar essa carga, nós conseguimos efetuar a prisão dessa família, um pai, dois filhos e um primo. E aí as investigações prosperaram, nós conseguimos demonstrar que se tratava de organização criminosa e hoje nós cumprimos aí 12 mandados de busca e apreensão e um de prisão. Conseguimos apreender veículos de luxo, valores em dinheiro, essas armas que foram mostradas agora. E agora nós vamos partir para a questão da lavagem de dinheiro e bem provavelmente nós iremos aí pleitear as demais prisões e também em relação aos bens que nós vamos atrelar à questão da sonegação fiscal. Essa família que foi presa hoje, quer dizer, que está sendo investigada hoje, é a mesma da outra vez? Tem alguma ligação? Trata-se da mesma família, inclusive o preso de hoje. É a segunda vez que ele está sendo preso, ele foi preso na primeira fase e agora outra vez novamente. E as outras pessoas que estão envolvidas fazem parte da família, ligados por laços sanguíneos ou ligados também por laços de amizade. Mas nem o processo, nem a primeira prisão não resolveu nada nessa questão? Pelo contrário, né? A primeira prisão foi efetuada, eles tinham dois supermercados, eles conseguiram prosperar financeiramente, compraram, adquiriram mais um supermercado. Só que dessa vez a Polícia Civil, a Força-Tarefa, está trabalhando com a questão da lavagem de dinheiro que vai tocar no patrimônio dessas pessoas também. Pois é, é uma operação grande, né? Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal e também com a Secretaria da Fazenda, o Fisco, a Secretaria de Economia. Mas antes vamos falar com o Polícia Rodoviária Federal Sanches, para a gente entender como é que foi a participação da Polícia Rodoviária Federal. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde Silvia. Então, é muito importante destacar que nós temos uma força-tarefa, uma integração contínua e permanente com a Polícia Civil de anos, uma integração frutífera. E hoje tivemos também a participação da Secretaria de Economia para ter sucesso nessa atuação. É importante destacar para a sociedade que nós temos a missão de garantir a mobilidade, bens, serviços e riquezas do nosso país. Importante também garantir o comércio justo e legal. Então, muito mais que apreensões e abordagens rotineiras, nós queremos aqui fazer uma operação planejada, coordenada com outras instituições que complementam o trabalho uma da outra, cada um com a sua expertise. Então, nós buscamos combater as lideranças, os articuladores e combater a logística do crime, a logística financeira, que foi o objetivo de hoje. Vamos falar também com o pessoal da Secretaria de Economia, o Adalberto Constantino. Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde, Silvia. Foi encontrado alimentos, arroz, feijão. Toda tratativa, todo esse esquema é voltado para sonegar impostos, comprar mais barato, vender mais barato e lucrar. Como é que está sendo essa questão da sonegação desse pessoal? Então, na primeira fase da operação foi encontrado leite em pó, óleo, e agora na segunda fase nós cumprimos os mandatos de busca e apreensão e na empresa em si nós observamos que existia, estava sendo utilizada uma empresa que foi baixada em 2017 para fazer a apuração de cartão de crédito, venda de cartão de crédito e essas vendas de cartão de crédito culminou uma sonegação de aproximadamente 20 milhões de reais. É um prejuízo que fica para o Estado nesse caso ou a gente consegue recuperar alguma coisa? Não, nós estamos tentando, após os processos, os autos de infração ser lavrados, nós vamos tentar consignar esses veículos, juntamente com a Procuradoria do Estado, para que esses veículos a gente vá a leilão e conseguirem ele para pagar o imposto. Obrigada a todos que participaram dessa força-tarefa. É isso aí, Silvia, quer bancar o sabichão, lucrar mais que os outros, acaba preso. Foi preso a primeira vez, não resolveu, foi a segunda e assim, consequentemente, enquanto não parar, a polícia também não vai parar de trabalhar em relação a isso.